Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu limpo o nosso raspador de língua de cobre. Às vezes ele oxida de uma forma mais homogênea, por inteiro, e às vezes assim, com esses pontos. Ele ficou assim só de deixar no banheiro, então é normal que isso aconteça e também é bem fácil de limpar. É só encontrar um recipiente pra colocar a água até cobrir totalmente o raspador, porque se ele ficar com alguma parte descoberta, essa parte vai oxidar. E depois usar vinagre ou limão. Eu prefiro limão porque vem embalagem natural, não plástica. Inclusive esses eu ganhei. Então, depois de colocar o limão, a gente vai deixar aí sem mexer mais. Eu deixo de um dia pro outro, mas seguro 24 horas. Então, 24 horas depois, sem precisar esfregar, sem precisar de esponja, sem precisar polir. Ele só ficando de molho, ele tá lindo, limpo e brilhante.